Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas, bora aí falar da Jade do Palma, é? Pessoal, acompanha aí os melhores momentos do casal, futuro casal, né? Vamos acompanhar aí o vídeo? Tchau, tchau. E aí, pessoal, gostaram? Será que esse casal aí vai acontecer aí no BB22? Deixa aí nos comentários, eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas, se inscreva, deixa seu like, ativa o sininho para toda vez que eu postar vídeos novos, os estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.